Bom dia! Vamos fazer mais um vídeo daquele por que o meu gato faz isso e nesse caso é por que o gato gosta tanto de subir em árvore. Como quase todos os comportamentos do gato, isso é instinto, isso vem lá bem do passado, como a gente já falou sobre outras situações, né? E o gato, como ele vivia na selva, no meio do mato, no meio de outros bichos, bichos que ele caçava e bichos que caçavam ele, então a árvore era um lugar que ele se sentia protegido. Se o gato estava ali no chão, qualquer bicho que fosse caçar o gato, ele estaria muito assim fácil, né? Uma caça muito fácil para os outros animais e lá em cima da árvore ele estaria muito mais protegido, até mesmo porque não é qualquer animal que consegue subir numa árvore. Então isso vem lá do passado, dos instintos do bicho de proteção. Então ele sobe na árvore porque é um lugar alto, o gato gosta, né? O gato adora ficar num lugar alto só observando o que está acontecendo. Até mesmo nessas prateleiras aqui, quem não viu como ficou o quarto aqui na casa nova, eu posso deixar o vídeo aqui no card, no box de informações. Eles gostam de ficar lá por cima, sabe? Eles se sentem mais protegidos, só vigiando o que está acontecendo. Então o motivo é esse. E daí algumas pessoas têm medo que o gato não vai conseguir descer. Ah, o meu gato sobe na árvore e depois ele fica lá olhando e tal. Então assim, às vezes ele simplesmente não quer descer, ele não quer descer naquele momento. Mas também pode acontecer do gato demorar um pouco para saber, para perceber como ele vai fazer para descer. Porque a unha do gato, ela é curvadinha assim, né? Está aqui a patinha dele e a unha dele é curvadinha assim. Então para subir na árvore, ele agarra assim o tronco e vai subindo, ele consegue se firmar muito fácil. E daí na hora de descer, até eles aprenderem como eles têm que descer, eles querem descer ao contrário. Primeiro com a cabeça. Só que daí eles não conseguem se firmar em nada. A unha fica ao contrário, fica virada e não dá segurança. Então depois que eles aprendem, depois que eles entendem como eles têm que descer, na verdade eles têm que descer da mesma maneira que eles subiram. Na mesma posição, sempre com a cabeça para cima. Porque daí do mesmo jeito que eles se agarraram para subir, eles vão se agarrando, se soltando para descer. Então é uma questão de tempo, uma questão de aprendizagem. Espero que tenham gostado da curiosidade. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.